Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós vamos comentar sobre um caso aí, um tanto peculiar, né? Sobre a Blizzard, que só tá se ferrando. Se o seu ano foi ruim, mano, relaxa, o da Blizzard foi bem pior. Tá? Tudo bem que aqui ela teve uma culpa no cartório bizonha, né? Ela tá sendo banida, removida, do maior evento de premiação de jogos, que é bem famoso, que é o The Game Awards. O próprio Joffy foi lá ao público falar que ela foi banida, e nós vamos comentar sobre esse caso e por que ela tá sendo banida, né? Se você ainda não sabe, eu vou fazer um breve resumo pra você. E também vou comentar um pouquinho sobre a opinião e a opinião de algumas pessoas a respeito disso. Tá? Lembrando que nós vamos sortear nessa semana aí um Elder Ring pra plataforma da sua escolha, pra galera que mais assiste as lives lá, então acessa aí a live, se inscreve lá e assiste as lives sem participar. E é bem de boa de ganhar, então puxa pra que você aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, a Blizzard, ela foi expulsa do TGA, do The Game Awards, que por mais que você ache que eventos de premiação, essas coisas, não refletem na qualidade do jogo, eles são eventos muito importantes pra divulgar trabalhos, né? Ainda mais o The Game Awards, que é um evento muito grande. Então, jogos que são anunciados, é uma ótima oportunidade pras empresas, jogos que estão concorrendo a uma baita divulgação. Então, sabe como é que funciona. Esse evento, obviamente, é algo que afeta bolso de empresas, cara. Querendo ou não, é isso que acontece. E o Jof, né, que ali, acho que ele é dono, sei lá, ele é o apresentador, acho que é dono do Game Awards também, ele chegou e falou, Grave bem essa frase, que essa frase é o que deu um pouquinho de polêmica entre a galera. Que eles possam se sentir mais seguros, enquanto criam os melhores jogos do mundo. Beleza. Por que a Blizzard foi bolida? O que aconteceu? Então, a Blizzard está sendo investigada e processada pelo próprio governo da Califórnia, por práticas e abusos ali entre funcionários, principalmente funcionárias mulheres. Onde pessoas ali do alto escalão, pessoas que tinham um certo poder, estavam fazendo aí abusos com essas pessoas, assédio, etc. E, tipo, foram muitas, muitas relatos de pessoas que sofreram com isso. Teve, tipo, uma greve entre funcionários lá da Blizzard. Muitos aderiram, muitos funcionários foram, da própria Blizzard, foram contra a empresa. Mostrando que, realmente, o negócio que estava acontecendo ali era sério. E negócios sérios, desde pessoas que podem ter se matado por causa de vazando fotos. Parecendo com as festas ali da Blizzard, que tinham bebedeiras e tal, elas eram bem tóxicas. E há casos muito bizonhas. Há casos, tipo, coisa meio de quinta série, sabe? Teve um caso de uma garota que ela foi, tipo, assediada por um recrutador. Ele perguntou se ela gostava de ser penetrada, de fazer penetração. Isso porque o cargo dela, o cargo que ela estava se candidatando, era de pentesting. É teste de penetração, que é justamente, é um nome meio bizonho, né? Mas é basicamente teste onde você vai tentar invadir um produto, uma área, um servidor da empresa, a fim de você descobrir falhas. Então, é um hacker ético, basicamente, né? E, óbvio que, assim, é um nomezinho que você pode fazer uma piadinha entre pessoas que você tem uma certa intimidade, entre amigos. Só que um recrutador falar isso pra uma mulher que tá sendo ali entrevistada, cara, é muito bizonho, porque o cara nem conhece a mulher. Então, teve esses casos bem bizarros, além de casos que aparentam ser muito mais pesados por pessoas ali do alto escalão. Muitos saíram da Blizzard, né? Muitos foram expulsos da Blizzard. Teve, tipo, McCree, que era um desses caras que estavam envolvidos ali, que deu nome a um personagem McCree do Overwatch. Teve até o próprio nome do personagem que foi mudado lá dentro do Overwatch por causa disso. Tinha uma parada de um quarto lá, que dava alusão a um nome de um cara que foi condenado por estupro. Então, você tem, tipo, muitas sugestões, muitas práticas bizonhas dentro da empresa que os funcionários foram lá e reclamaram, tá? E, tipo, a empresa tá pagando por uma galera do alto escalão. Porque, pelo visto, sim, não era uma parada feita por todo mundo, por todos os funcionários. Por pessoas que tinham poder ali mesmo de mandar, demitir, né? Poder um cargo maior. Inclusive, muitas mulheres, por exemplo, apareceram falando que elas não podiam subir de cargo porque podiam engravidar. E, cara, uma parada muito louca, muito bizonha e muito errada. Tanto que ela tá sendo investigada, sendo processada pelo Estado. Os próprios funcionários aderiram. O que, assim, não é um caso, dois casos ali dentro e sim várias pessoas. Então, isso aqui é o problema da Blizzard. De uma forma bem resumida, cara. Se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa bizarra que tá acontecendo lá. E, por isso que ela foi removida do evento, né? Porque, além de ela tá fazendo muita cagada com seus jogos, mano. Só tá saindo jogo ruim, véi. A Blizzard vs Diablo 2 é um negócio injogável. Ali, pra você entrar nos servidores. Nossa, é de mal a pior, véi. Ela tem boas chances de falir, cara. Sem sacanagem. E aí, né? Por causa desse motivo, o Joffi, ele decidiu banir a Blizzard do evento. O que, sim, né? Você tem uma empresa que tá envolvida em autos, escândalos de assédio. É interessante você não querer colocar a sua imagem junto com essa empresa, né? Você vai remover os seus laços com ela. E olha que a Activision, né? A Blizzard, era uma das parceiras econômicas ali do The Game Awards, tá? Então, assim, foi uma decisão que eu acho que foi legal, né? E você querer cortar laços com empresas que fazem isso, tá? Até aí, pô, de boa. E aí, agora, o que a galera meio que tá criticando? Que é o caso de... Que, às vezes, tá acontecendo isso, mas existem várias... E com não só um caso, com vários casos também de abusos, de... Mas, tipo, tratando mal o funcionário. Muitos problemas, sabe? Dentro dessas empresas. E muitos ali estão mencionando, tipo... A Sony, ali, né? A Naughty Dog, que ganhou... O Dresselver ganhou o jogo do ano passado. Os funcionários tiveram crunch, né? Trabalham pra caramba. Tem relatos de funcionários que foram maltratados. Tem vários relatos ali de problemas com funcionários dentro da empresa. E nem por isso os laços foram cortados. A Sony, esse ano, inclusive, foi processada, né? A PlayStation, por discriminação de gênero dentro do trabalho. Então, assim, tem várias empresas. A Riot envolveu em casos, eu lembro na época. Foi bem grande também. E casos de... Culturas mesmo. Tipo, a Blizzard ali, com... Tratando mal mulheres, etc. Né? Então, assim, muito parecido com o que aconteceu com a Blizzard, com a Riot. Eu acho que não chegou a ser num nível que estourou tanto, igual a Blizzard. Mas foi algo semelhante. E essas empresas não tiveram seus laços cortados com o The Game Awards. Né? Isso daí que foi a principal crítica, ali, de alguns jogadores. Eu acho que foi certa a decisão de remover a Blizzard. Foi certa. Só que, ao mesmo tempo, quando você faz isso, você cai naquela. Cara, se eu fiz isso com uma, eu tenho que fazer isso com as outras. Né? E aí, acabaria que no final, sobraria algumas empresas índios ali, mano. Porque toda empresa acaba tendo esses casos, velho. Eu sei que não chega a ser... Às vezes é um caso isolado e tal, né? Não no nível da Blizzard, mas você teve casos grandes aí, como foi da Riot. Então... Né? A galera questionou isso bastante. Porque parece que foi mais uma pressão popular do que realmente... Assim, ah, a gente realmente se importa com o que está acontecendo. Né? É o que dá a entender. Parece que, ah, como esse aqui foi o caso mais famoso, né? A galera conheceu mais esse. A pressão popular foi mais pra cima da brisa. Todo mundo está odiando a brisa de hoje em dia. A gente deleta eles lá do evento. Só que, assim, você faz isso, mas você não está fazendo isso porque você acha errado. Né? Você está fazendo isso porque você foi pressionado. Porque, se não, as outras também teriam algum tipo de retaliação dentro do evento, né? Seriam removidas. Não teria seus jogos lá. Não poderiam anunciar lá. E não fazem isso. Então, em partes, assim, eu entendo a galera que está comentando e está criticando isso. Só que, em outras partes, eu também quero que a Blizzard se ferre, né? Eu não ligo muito pra Blizzard, não. Que se ferre a Blizzard. Especialmente por isso que ela está fazendo. Eu sei que, infelizmente, né? Os funcionários lá de dentro, tipo, mais de baixo, acabam pagando. Porque os caras lá do alto fizeram. Porque teve muitos funcionários que, obviamente, não tem culpa disso que está acontecendo, né? Eles estavam ali fazendo o seu trabalho, enquanto tinham os outros lá sacaneando o bagulho, né? Mas, é, infelizmente, isso acontece, cara. Isso acontece. Você tem uma empresa, o alto escalão vai fazer besteira, os funcionários também vão pagar junto. É isso que está acontecendo com a Blizzard. Só que é complicado. Aí entra uma linha de discussão muito complicada. A gente tem que julgar só as obras ou a gente tem que julgar, sei lá, o que a empresa fez por trás, né? O que, pô, o que ela fez ali, a empresa está toda errada e tal. Eu tenho que julgar aquele produto ou eu tenho que também julgar o processo ali atrás, né? Da empresa. Aí é uma questão que dá uma discussão de bom tempo. Dá uma boa discussão, né? Mas, enfim, basicamente é isso que aconteceu, né? Tentando passar aqui da forma dos dois pontos de vista. E deixe aqui nos comentários o que você acha. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. E se você quiser weathering, acessa aí nossas lives lá. É nóis.